Música Sobrei meu pai, disse boa sorte Com a mão do meu homem, seu leito de morte Nesse margem, agora é só você E não vai adiantar chorar pra em mim fazer sofrer E aí? E aí? Quero ouvir vocês, vem comigo, vem! Três dias depois de morrer Meu pai não queria saber Não botava nenhum pé na escola Nem falava de um coro Todo dia antes que o sol saiu e eu Não ganhava de um pé Às vezes ele sabe que não vai dar pé Eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai, eu me lembro, não me deixo esquecer Mas mim, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei Então tinha uma fonte de chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos 13 anos de idade assistia todo o peso do mundo Doeria minhas costas Queria jogar, mas perdi a força Trabalhava feito burro dos campos Só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Sempre seguia a mesma trilha Toda noite a minha mãe adorava Deus me envolveu a fonte que eu roubava Dez anos passaram Desceram meus irmãos Os anjos levaram Minha mãe pelas mãos Chorei, meu pai Se voa só Com a mão no meu ombro Eu sou lenta de volta Mas mim, agora é só você E não vai ajudar Chorar vai me fazer Sofrer Com o mar A vida é pra valer Eu adoro o meu melhor E o seu destino eu sei Me indicar Queria ver todos vocês com as mãos levantadas para o alto Batendo palmas agora sim Vem, vem Marlin, agora é só você E não vai adiantar Marlin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor Marlin, a vida é pra valer Marlin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor Marlin, a vida é pra valer 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 Marlin, a vida é pra valer